O Brasil, nos últimos anos, tem estado nos principais noticiários do mundo por conta dos mega eventos esportivos. Tivemos os Jogos Pan-Americanos, haverá em 2014 a Copa do Mundo, em 2016 os Jogos Olímpicos. Com isso, a gente tem acompanhado reformas de estádios. Por exemplo, Maracanã, o estádio Mário Filho, que já comportou 200 mil pessoas, vai sofrer uma reforma agora que vai caber pouco mais de 70 mil pessoas. Então vai diminuir a capacidade, ou seja, diminuindo a capacidade, o preço do ingresso vai ficar ainda maior. O papel profissional se torna cada vez mais exclusivo para a gente que tem dinheiro. É muito caro para ir no estádio, as regras são cada vez mais restritivas. Você não pode fazer nada dentro do estádio.